Música Foi uma honra enorme ter participado dessa comemoração, uma comemoração fantástica entre essa faculdade maravilhosa católica aqui de Santos, entre a nossa OAB e a faculdade, essa irmandade que se estabeleceu entre essas instituições fantásticas. Hoje nós tentamos falar um pouco de um tema ligado à criminologia, que é a prevenção da criminalidade, análise de políticas extra-penais, esperando dar um recado para essa nova geração que se forma, esperando aguçar neles a curiosidade sobre a criminologia, que é uma matéria importantíssima para fomentar o estudo na prevenção do delito, e não apenas na repressão. É com isso que nós esperamos ter colaborado na noite de hoje. Música Eu quero fazer um registro da alegria de poder estar aqui, nesta Casa de Ensino, na UniSantos, que é uma Casa de Ensino que tem responsabilidade com a qualidade do ensino, e consequentemente com o futuro. O futuro do nosso país, o futuro dos operadores do direito, que por aqui passam. Mercer não só do seu compromisso com a qualidade do ensino, mas acima de tudo pela estirpe dos professores competentes que são a ministrar suas aulas e transmitir o seu conhecimento a estes alunos nesta Casa. E num dia festivo, onde a nossa UAB Santos faz aniversário. 83 anos de existência para 84, quando São Paulo faz 85, portanto, a história da UAB São Paulo é a história da UAB Santos. E nesse dia de grandes comemorações, aqui estou com satisfação, com alegria, para cumprimentar as advogadas, advogados, os dirigentes da nossa UAB Santos, e dizer, vamos juntos, vamos continuar vigilantes, protegendo o quanto possível, não só a nossa classe, mas acima de tudo, a cidadania. Parabéns a todos. Música Agora estou com a doutora Renata Bonavides. Um dia como esse é dia de festa aqui na universidade, também, até porque a gente comemora os 84 anos da UAB de Santos, e também traz um evento de grandiosidade como esse. Olha, é uma alegria muito grande ter... Já tivemos na manhã de hoje, agora na noite de hoje, esse evento de grande magnitude, importância para a nossa subseção. E a Católica de Santos foi honrada, como a sede escolhida para a realização desse evento. Então, é uma honra da comunidade acadêmica, de todos os nossos professores, da Faculdade Católica de Santos, de todo o corpo discente, todo o corpo docente dessa instituição, receber um evento da UAB em comemoração aos seus 84 anos de subsessão Santos aqui na nossa faculdade. E a programação desse evento, né? Então, houve todo um cuidado com os temas e também foram trazidos também grandes advogados, juízes, né? Tinha uma grande experiência. Sim, hoje de manhã nós tivemos uma brilhante palestra que foi proferida pelo doutor Roberto Lemos, juiz titular da 5ª Vara Federal da Comarca de Santos. E, na sequência, tivemos o doutor Mário de Oliveira Filho, que trouxe aí uma temática bastante interessante e importante para os nossos alunos, que trata das prerrogativas de todos os advogados criminalistas, o quanto os advogados devem ser combativos, e como devem atuar no exercício da advocacia criminal. Então, foi um evento, uma palestra maravilhosa e que foi encerrada com uma plenária do Conselho Penitenciário. Então, hoje os nossos alunos tiveram a oportunidade de participar e de assistir o Conselho Penitenciário na vida real, julgando processos. Então, foi um aprendizado para os professores que estavam presentes, como eu, que advogo na área criminal, que leciono direito penal, que muito aprendi aqui, com a presença dos cinco conselheiros estaduais, que trouxeram aos nossos alunos e aos nossos professores o conhecimento e a prática, né, do que acontece, de fato, na advocacia criminal e na justiça penal para a vida real. Então, foi um evento que, na manhã de hoje, acabou, assim, fechou com chave de ouro, e que eu tenho certeza que, na noite de hoje, também, muito oferecerá a toda a comunidade de cente e docente desta instituição. E é uma alegria também com o auditório cheio, né, vários estudantes com interesse de estar aprendendo. Sim, os nossos alunos, eu sempre digo que eles são únicos. A Católica Unisantos, ela é única porque, eu sempre digo, os projetos de extensão que são contemplados por essa universidade, o corpo docente, esta reitoria, uma reitoria bastante presente, os nossos professores. Então, é uma alegria, é uma honra, na condição de diretora e professora dessa casa, poder estar junto com a UAB, Subseção Santos, celebrando, no dia de hoje, um congresso de direito penal, que é a disciplina que eu tanto me orgulho de ser professora, proporcionando isso aos nossos alunos. Bom, agora eu estou aqui com o reitor daqui da Unisantos, Marcos Medina Leite. Um evento como esse tem a trazer um grande conhecimento para os estudantes? Sempre que possível, nós nos sentimos muito honrados e sempre que possível estimulamos que as entidades, entidades tão importantes como é a Ordem dos Advogados do Brasil, ocupem o espaço universitário. Isso nos alegra, nos motiva de forma muito particular, muito especial. Os estudantes precisam ouvir a experiência e o trabalho que vocês desenvolvem na UAB, na Subseção Santos. A oportunidade de empreender juntos esse momento também tem um caráter muito especial. Asegurar que as pessoas já formadas ou ainda em processo de formação, estudando, tenham oportunidade de beneficiar de tantos quadros importantes, valorosos, que a UAB propicia e disponibiliza para uma instituição de educação como a nossa. E o curso de Direito aqui da Unisantos também é bem tradicional já na cidade, já é bem conhecido e também hoje conta com diversos outros cursos de especialização, em pós-graduação, mestrado. Mestrado, doutorado, muitas especializações. Para nós é sempre um privilégio poder oferecer ao público, aqueles que foram nossos alunos, que são nossos alunos, a perspectiva de dar continuidade aos seus estudos de pós-graduação, seja por um caminho de qualificação profissional pela especialização provavelmente dita, seja pelo veio da pesquisa, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Temos um carinho, assim, eu diria, maior ainda, quando nós conseguimos reunir tanto a expectativa da formação quanto a pesquisa em prol da sociedade, da comunidade, enfim, da nossa região, do nosso país. E tem havido um contínuo aumento, uma ampliação muito grande de programas e projetos de extensão universitária. Então, também esses se colocam aí à disposição para todos. Aqueles que estão na OAB serão sempre muitíssimo bem-vindos. Há um estímulo muito especial para isso, na forma de convênio, bolsas, etc. Como também para aqueles que querem militar no campo do conhecimento jurídico, não necessariamente vinculados, às vezes são profissionais de outras áreas. Esses também são muito queridos, muito acolhidos entre nós. E uma novidade é a Câmara de Mediação, né? Como é que funciona isso? Essa Câmara de Mediação é a nossa realização mais recente. Nós tivemos a felicidade de credenciar, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a primeira Câmara de Mediação Socioambiental no país. Então, para o Brasil, trata-se de um exemplo, uma ação que propicia. Que, de um lado, a sociedade possa trazer suas demandas. O próprio Ministério Público, algumas varas de justiça já nos procuraram. Porque há pleitos que, efetivamente, não encontrarão a justiça plena pela mediação judicializada, por assim dizer. Mas uma mediação que evite a estratégia do litígio, que procure empreender um caminho de cooperação entre as partes. Ela pode ser muito mais efetiva no alcance da justiça, propriamente dita. E as temáticas ambientais, de uma forma muito particular, são temáticas muito longas, que exigem discussões, que no campo judicial, às vezes, demandam anos. Então, a possibilidade de fazer uma mediação, encontrar uma solução alternativa ao litígio, à judicialização, é muito bem-vinda para o sistema judicial como um todo, como também para a sociedade amplamente considerada. Porque as soluções nós todos precisamos. Problemas de regularização fundiária, problemas que envolvem questões ambientais das cidades, questões estuarinas. Todas elas podem ser trabalhadas no âmbito da Câmara de Mediação. É, é uma tendência. A mediação tem sido realmente uma tendência, ela está desafogando também o judiciário. Exatamente, exatamente. Na própria formação do novo direito, vamos dizer assim, né? A formação do bacharel em direito, hoje, gasta, no bom sentido, investe uma boa parte do tempo de formação na busca das soluções alternativas. Conciliação, mediação, arbitragem, são temáticas que se encontram hoje no currículo do bacharelado em direito. Obrigada aí pela entrevista, então, e sucesso aí na universidade. Muito obrigado. Agora eu estou com a Rosiane, ela que é pró-reitor aqui da universidade. O curso de direito, né, tem sido uma grande excelência, até por ter conquistado também o selo de qualidade da OAB, né, Rosiane? Isso. Nós estamos com o selo de qualidade da OAB, fomos, nos foi otorgado pela OAB São Paulo, e nós ficamos muito felizes por termos retornado à lista de cursos de direito de excelência dessa região. Até porque também foram poucas universidades aqui da região, né, que conquistaram esse selo. Da região, nós somos os únicos que temos a quantidade de selos da OAB. E também a Unicentos tem aqui uma parceria com o Necrim, né, como é que funciona isso? Bom, a parceria com o Necrim foi estabelecida já há cinco anos, entre a Universidade Católica e o núcleo. Nós oferecemos um seminário com diferentes profissionais da área do direito e que vêm aqui e falam aos alunos dos cursos de direito. Só os nossos alunos? Não. Os alunos das demais instituições também podem fazer a sua inscrição, a prova, e depois o número de vagas disponíveis, eles vêm e fazem aqui na nossa casa com essa estrutura organizacional do Necrim em São Paulo. Agora, Rosina, você que também cuida aqui dessa parte toda pedagógica, né, da grade curricular aqui do curso de direito, um evento como esse, um congresso como esse, como é que você analisa os temas que são levados aí para os estudantes de direito? Isso enriquece de sobremaneira, porque muitas das vezes os alunos estão acostumados ao discurso de seus professores, ainda que tenham os diferentes professores em diferentes turmas, sobre o mesmo conteúdo. Aquele que vem de fora faz colocações sobre a situação no país e a situação do direito enquanto profissão que enriquece. Esses alunos têm uma procura muito grande também para nós preenchermos todo o auditório. Pela manhã nós tivemos o auditório lotado, né, com a discussão dos casos do conselho penitenciário. E nós, reitoria, que estamos lá no 300 da conselheira Unébias, a hora do almoço já sabíamos que tinha sido um sucesso, porque a notícia chegou lá rapidamente. É a primeira vez que eles se deparam com o trabalho do conselho e isso enriqueceu muito, até alguns professores nossos que estavam aqui jamais haviam participado de uma atividade como essa. Puderam dizer para os alunos como isso é enriquecedor e as pessoas agora querem saber se as reuniões do conselho são abertas, quando que eles podem ir para São Paulo para verificar isso, participar de uma forma mais aniúdia. Que é desta forma que a aprendizagem fica significativa. Assim que os professores trabalham os conceitos, nem sempre o aluno faz uma ligação direta com a prática. Como nós tivemos a prática aqui, isso foi extremamente enriquecedor e é um diferencial no currículo. Sim, até desperta uma curiosidade, né? Essa troca de informação é importante. É, muito bom. Essa troca de informação é riquíssima, o aluno nem sempre dá o devido valor, mas aqueles que fazem depois contam a situação de uma forma bastante rica, significativa, eu diria. Música 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 Música